Tá, Deus me livre, socorro Mas tudo te mal, tô chavão, tô chavão, né Vou desplanar na visão, no pião de a pé Viver esse ex do assalto firmão, né Gavião no azar, no azar Vai Corinthians, tamo junto, Nicolás A gente vamo Fala Silva ZL, tamo junto Vamo, vamo entrando aí, galera Entrando, que hoje a live tá boa, hein Já vou adiantando pra vocês Vai Corinthians, vamo Ricardinho Fala PVD, hoje tem boa aqui, hein, cara Então um convidado especial aí, daqui a pouco entrando Fala já, pá Cara, já fui da Gaviões, hein Já fui da Gaviões Porque eu não era mais moleque, eu era mais louco Eu era da Gaviões, cara Respeito muito a galera lá Tem uns amigos lá ainda, tamo junto E é isso, galera Vamo começar a nossa segunda live aqui do Timão Sem Palavras No Instagram que a gente fez Voltado pro Corintiano, né Voltado pro Corintiano pra gente ver Experiências aí de De várias pessoas, vários jogadores E também, pô, mostrar a nossa experiência Com o Corinthians A gente que tá sempre lá Sofrendo com o time Pagando ingresso Pagando fio ao torcedor É isso, cara Vamo que vamo Quem puder mandar, ó Aqui na parte de baixo, ó Vai ter a setinha O aviãozinho Vim aí pro máximo de De pessoas aí Que vocês conseguirem Ô, Japa Tô Tô ansioso aí com o Romero, cara Tô ansioso Acho que vai ser Vai ser uma boa aí O Romero Voltar pro Corinthians Cara, o Romero tem a cara do Corinthians, né Tomara que dê certo aí Pra ano que vem Que seja um 2023 abençoado aí Pro Corinthians Bom, vamo ver aqui Eu acho que o nosso convidado Já tá Online aqui Hoje a gente inverteu um pouquinho Os papéis Semana passada Eu que fui entrevistado aqui O Dani fez Várias perguntas pra mim E agora vamo inverter Agora o Eu que vou fazer umas perguntas Aqui pro Dani Vamo que vamo Vou colocar ele aqui na live Salve, salve Eu não tô ouvindo ainda Peraí, hein Tá me ouvindo aí? Ah, agora sim, cara Bora, bora, bora Vai Corinthians Agora sim A internet tá um pouquinho ruim aí Mas Deu certo aqui Graças a Deus, cara Pô, que bom, Dani Obrigado aí Hoje a gente inverteu os papéis, né Semana passada Você que tava aqui no meu lugar Passando vergonha aqui E agora vamo inverter um pouquinho Vamo Vamo falar aí um pouco Sobre as suas experiências Os anos vividos aí Sofrendo com o Corinthians Anos bons Anos ruins Mas é isso, cara E galera Já aproveitando Fiquem até o final aí Que a gente tem uma novidade boa Pra vocês O Dani vai dar Mais detalhes aí também No final da live Mas primeiro vamo Vamo conversar um pouquinho aí Com ele Ô Dani Se apresenta aí primeiro, cara Fala um pouquinho Bom, primeiro É, boa noite Boa noite a todos aí É um prazer estar aqui contigo Obrigado pelo convite aí Nosso ADM Número 1 aí No time não sem palavras É sempre uma honra Falar contigo Tô falando diretamente de Curitiba Tava no jogo do Coringão Ontem, né Foi um jogo, né Foi na raça, né Foi bom até A gente teve um expulsinho aí no final Mas É, no final não No começo, né Mas foi bom Foi bom Foi na raça Arrancamos o empate Então tô falando direto de Curitiba Hoje aqui E, cara Tô contigo aí É com você aí É Eu acho que E a gente não combinou nada, né Você tem umas perguntas pra me fazer E eu quero alertar a turma Que, ó Fiquem até o final Porque o Éder Tem uma novidade muito legal Pra quem Assim, a gente tá prestes aí De entrar na Copa do Mundo, né Vai ficar um pouco sem Corinthians, né Até Até o final do ano Mas quem quiser ganhar uma Uma graninha extra Aí no final Durante a Copa Vai ter uma novidade bem legal aí Que o Éder vai apresentar E é isso, cara Tô 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 por você aí E vamos que vamos, cara Meu nome é Daniel Torelli Aos que não me conhecem ainda Sou um Corintiano aí Louco Como todos aí Desde sempre E tô contigo aí, Éder Vamos que vamos Pô, legal, Dani É isso aí que você falou, né, cara Agora Domingo Agora a gente vai ter o último jogo, né Contra o Atlético E daí depois disso Vamos ficar um tempinho aí De abstinência de Corinthians, né, cara E daí vamos Vamos torcer aí pra Pra seleção um pouquinho Ver se vem o Hexa Mas é isso No final a gente vai dar uma Uma dica boa aí pro pessoal Pra ajudar todo mundo E, cara Legal, Dani Bom que você tá aqui, cara É Eu fiz umas perguntinhas aqui E hoje o jogo virou, né Semana passada Foi você que fez umas perguntas pra mim Fiquei com medo Falei, cara O que o Dani vai responder Vai perguntar pra mim, né Agora é a minha vez Mas vamos lá, Dani Cara, conta um pouquinho pra mim, Dani Como que começou a sua jornada Com o Corinthians Como que você foi apresentado Com o Corinthians Conta pra galera aí um pouquinho, cara Você tem umas experiências top aí Muito mais do que eu Pra contar pra essa galera aí Bom, vamos lá Eu acho que eu sou corintiano Desde sempre, né O meu pai Ele era tão louco quanto a gente Ele era corintiano maluco E desde sempre Ele ia nos estádios Assistia o Corinthians Acompanhava o Corinthians E aí a gente pequenininho já Ele foi Começou a trazer isso pra gente Então hoje eu vejo Que eu tenho fotos De dois anos Com dois anos de idade Três anos de idade Com a camisa do Corinthians Com o braço pra cima Assistindo o jogo com eles Lá no colo, né E aí então Assim, foi desde sempre Eu acho que eu não tive Muita escolha Eu já nasci Numa família Corintiana Eu tenho um irmão mais velho Oito anos mais velho Que também já é corintiano E aí foi assim E aí o que eu me lembro Não sei se Pode ser até uma próxima pergunta Mas Eu comecei aí Nos estádios Em 1990 Mas acho que daí Pode ser pra depois Mas foi assim Foi desde sempre Inserido numa família Com um pai muito louco Corintiano E que ensinou pra gente O que é ser corintias Desde o início E aí eu vou contar Uma história pra vocês Engraçada aí Que realmente Foi bem corintias mesmo Desde o começo, né Pô, que massa Que legal, Dani Cara, é isso A gente não tem como explicar, né Como que a gente Vira corintiano A gente nasce E vamos embora A gente nasce Já preparado pra sofrer, cara Pô, mas que legal É uma época boa, cara Que você começou aí No jogo Em 1990 Primeiro campeonato brasileiro Do Corinthians Gol do Tupanzinho Eu sei, assim Não era nem nascido Essa época, né Eu nasci em 91, cara Mas assim Puta, né Pois é, cara Eu só tenho essa cara Assim, de acabado Eu rodei muito tempo Sem óleo, sabe Mas Eu sou de 91, cara Perdi essa Essa época boa Aí do Corinthians Mas Se Deus quiser A gente vai ter Bons anos aí Pra frente Vamos viver muita coisa Boa aí com o Corinthians Ainda, cara E Dani Me conta aí, cara Uma das perguntas Que eu Bolei aqui pra você Me conta Qual foi o jogo Mais marcante Pra você, assim, Dani Desde que você começou Aí na Pô, você vai desde 1990, cara Você pegou muita coisa Boa do Corinthians Aí Qual um jogo, assim Que Vem na sua cabeça Assim, marcante E que ficou guardado Assim, na memória, cara Pô, jogos marcantes Acho que foram vários Cada um tem a sua etapa Da sua fase Mas eu acho que eu vou começar Pelo meu primeiro jogo Então Vamos escolher o primeiro Como o mais marcante Porque foi o primeiro Aí no estádio Eu lembro que Eu sou nascido Nasci na Zona Leste Na rua Antônio Macedo Que é muito próxima Lá da rua São Jorge Então Desde criança Eu ia pro Parque São Jorge Brincar No parquinho Com meu pai Com a minha mãe Ia mais com a minha mãe Na época Que tava cuidando de mim Então ela descia a rua Comigo, Antônio Macedo A gente ficava brincando lá E isso foi Desde De 84 Até 89 Nascindo Finalzinho de 84 E aí Em 1990 Que foi o ano Do nosso primeiro título brasileiro Aconteceu um negócio Que meu pai Precisou ser transferido Na empresa dele Pra Porto Alegre E aí a gente muda Pra Porto Alegre Longe de São Paulo Longe do Parque São Jorge Longe do Corinthians E eu vou pra lá Com sei lá Uns 6 anos de idade Mais ou menos Vou pra Porto Alegre Chego em Porto Alegre Na escola Eu saio de uma escola Aqui onde eu já tava Completamente adaptado Com os meus coleguinhas Com meus amigos Eu vou pra uma escola Que só tem gremista E colorado E quando eu chego lá Os caras pegam e falam Que esse time você torce Eu falei Pô, eu sou corinthians Sou corinthiano Eu falei Não, mas aqui não existe O corinthians Aqui você ou torce pro Inter Ou torce pro Grêmio E aí eu fiquei com aquilo Na cabeça Eu falei Caramba Aqui não existe o Corinthians Eu vou ter que torcer Ou pro Grêmio Ou pro Inter Eu vou ter que escolher Um dos dois Então já começou assim A minha história Eu cheguei em casa Falei pro meu pai Eu falei Pai, seguinte Os meus amigos me falaram Que eu vou ter que torcer Ou pro Inter Ou pro Grêmio Porque aqui não existe O Corinthians E aí ele ficou Com aquilo na cabeça E por coincidência Na semana seguinte O Corinthians ia jogar Com o Grêmio No Olímpico No Olímpico Lá em Porto Alegre Na época era o Olímpico Não era a Arena Do Grêmio hoje E aí Toca Ele falou assim Se eu não levar Esse moleque No jogo hoje Essa semana O mais rápido possível Eu vou perder Esse moleque Esse moleque Vai torcer Pro Chororado Ou vai torcer Pro Grêmio Deus me liga E aí Já pensou Eu já tava ficando Com o sotaque Nada contra Adoro Porto Alegre Amo Porto Alegre Adoro os gaúchos O sotaque deles também Mas eu já tava Com o sotaque de gaúcho Eu já tava Com colegas Rodeados De colorados E gremistas Então eu tinha tudo Pra virar colorado E gremista Ele me leva Num jogo Corinthians e Grêmio Grêmio e Corinthians Não lembro Se tinha Primeira e segunda Rodada naquela época Porque tinha o quadrangular final Quartas de final Semifinal e final No final do campeonato E aí eu fui no Olímpico Pra assistir esse primeiro jogo Todo animado Com meu pai Com meu irmão Primeiro jogo do Coringão 3x0 pro Grêmio Caramba E aí eu voltei do jogo Arrasado 3x0 pro Grêmio Os amigos pentelhando Que só tinha Grêmio e Inter Aí eu falei Voltei arrasado E meu pai Eu acho que Ele deve ter sentido isso Também naquela época E ele pegou E falou assim Na hora que tomou O terceiro gol Ele já me abraçou Eu lembro Eu tenho flashes Daquele jogo Eu falei Porra não Mas fica tranquilo Aí ele começou A falar pra mim O Corinthians é isso Isso é o Corinthians A gente tem o pior time A gente vai na raça A gente perde jogo E quanto mais a gente perde Mais corintiano a gente fica Aí ele começou A me explicar Toda a história Da fila corintiana Lá em 77 Ele falou assim Porque em 77 O seu irmão Tinha Sei lá Um ano de idade Eu tava na rua Tal Lá na Moca Eles moravam na Moca Comemorando a fila Dos 23 anos O título de 77 Paulista Isso é o Corinthians A gente ficou 23 anos Sem ganhar título nenhum Não vai ser uma derrota De 3x0 No seu primeiro jogo Ele falou assim Olha A gente já começou Com o pé direito Isso daí é o Corinthians Lógico Não é bom ganhar Não é bom perder A gente não quer Mas esse foi meu primeiro jogo E isso foi muito marcante Pra mim Porque ele já me falou Lá na época Eu falei assim Olha o Corinthians é isso E aí vamos que vamos Vambora A gente tinha planos Pra ficar lá Por 5 anos E aí eu até brinco De novo Adoro Porto Alegre Todos de Porto Alegre Mas graças a Deus Deu tudo errado Porque na época O plano Collor lá Acabou ferrando com todo mundo A gente ficou com o braço A frente e o outro atrás E a gente precisou voltar Pra São Paulo Porque a empresa Não tinha condições mais De bancar meu pai lá E aí eu volto Pra São Paulo em 91 Com o Corinthians Campeão brasileiro Então acabou Aquela palhaçada De Corinthians É um time regional Os Bambi falando O tempo todo Que só ganha Que não ganhava também Acho que já há um tempo E aí eu volto Pra São Paulo em 91 E desde então Pô, eu morava Aí eu mudei Da Zona Leste Fui pra Zona Oeste Numa região muito próxima Do Paquembu E aí eu começo Aí em todos os jogos Do Corinthians Meu pai A minha mãe Até hoje Minha mãe odeia O Corinthians Assim No bom sentido Porque desde sempre O meu pai Todo final de semana Levando a gente No jogo do Paquembu Todo final de semana Então eu peguei 91, 92, 93, 94 E aí eu lembro Que o 97 Foi o meu primeiro Título no estádio Que foi o Campeonato Paulista No Morumbi Contra o São Paulo Que teve, se eu não me engano Um gol do André Luiz Vindo pela esquerda No Rogério Senne E esse foi o meu primeiro Título paulista em campo Primeiro título no estádio E aí a partir daí Amigão Foram anos Assim Absurdos De glória Eu vi até que tinha Alguns amigos Cara, 97 Conhece campeão paulista 98 A gente foi pra final Do paulista Não ganhou Mas foi campeão brasileiro 99 Campeão paulista Campeão brasileiro 2000 Campeão mundial Porra Aí foi maravilhoso A partir daí Foi maravilhoso Acabei que não te respondi Qual foi o jogo Mais marcante Mas eu coloco O primeiro Por tudo que aconteceu Você tá morando Em Porto Alegre Tomar 3x0 No primeiro Primeiro jogo Que você vai E ter essa explicação Toda aí Do seu pai Pô, isso é muito massa É, acho E Pode falar, velho Desculpa Não, não Pode falar Pode falar Não, e cara É isso mesmo O Corinthians cresceu Como a gente falou Na outra live também E todo mundo sabe disso O Corinthians cresceu Na pior fase Que a gente teve A torcida do Corinthians Ganhou massa mesmo Quando a gente mais Foi zoado A gente ficou nessa fila De vinte e tantos anos E se hoje O Corinthians é O que ele é É por causa dessa fila É por tudo isso Que a gente passou E até tem um vídeo Que a gente postou Aqui no canal O pessoal tem gostado Bastante Que é o vídeo do Dan E ele Ele explica um pouquinho Da experiência dele Como Corinthians Ele fala Cara, o Corinthians Nunca foi o melhor Então, assim Pelo Corinthians Não ser o melhor A torcida Ia pro jogo Assim, meu Eu preciso ir pra cantar Eu preciso ir Que eu vou lá pra ajudar E eu vou mudar O jogo Eu cantando Eu empurrando o Corinthians E cara A torcida do Corinthians Pegou essa essência Justamente nessa época Cara, não tem Não é porque eu sou corintiano Não é porque eu tô falando Isso aqui porque a gente tá em live Mas assim Não tem uma torcida Que apoia igual a nossa A gente Você vê o estádio inteiro Ali gritando E participando do jogo E a gente toma gol A gente grita mais alto ainda É um bando de loucos Não é cara Não tem jeito Não tem como Como explicar Mas pô, legal É, até te interrompendo Até te interrompendo Que você trouxe algo legal Que é o vídeo do Dan Que, meu, viralizou Absurdo Acho que a gente já chegou A mais de 500 mil visualizações Ainda não bateu O Ronaldo Fenômeno Então, galera Compartilha aí Porque o do Fenômeno Tá com 1 milhão e 200 Mas o Dan Filha da mãe O Dan Que eu assistia jogo No Paquembu Lá na Laranja Com ele Não com ele A gente encontrava Sempre ele lá Eu encontrei o Dan No Japão No Mundial de Clubes também E aí, se isso chegar Um dia nele Ele acabou Que meio que acabou Com o que A gente pensava Do nosso nome Aqui até Do canal Que é o Timão Sem Palavras Que às vezes A gente não tem palavras Para explicar O que é corintiano O que a gente passa O que a gente sente Pelo time Mas aquele vídeo Ele conseguiu explicar O inexplicável Ele trouxe De uma forma perfeita A explicação do Corinthians Eu vejo os comentários A galera falou assim Meu, o Dan Explicou O que a gente sente Foi um absurdo Aquele vídeo Foi um fenômeno Cara, foi Ele conseguiu resumir Em poucos segundos O que é o Corinthians Para todo mundo Acho que é Até a gente lê muito nisso A galera falando Cara, acho que é o melhor vídeo Que eu já vi De explicação Sobre o que é o Corinthians E isso é o Corinthians Não tem jeito E legal que você puxou O assunto aí Já de 2002 Para quem não sabe O Dani teve Em 2012 O Dani teve o privilégio De ir para o Japão Foi com o pai dele Com o irmão dele Pô Viveram um dos momentos Mais lindos Da história do Corinthians E a minha próxima pergunta É justamente Sobre o Japão Dani Cara, qual foi O sentimento De estar lá Qual foi o sentimento De você chegar no estádio Ver aquele mar de corintiano Não sei achar que você está aqui No Pacaembu Mas não Você está do outro lado do mundo Você está em Okohama No Japão Conta um pouquinho Para a gente aí Como foi esse dia Que deve ter sido Marcante Deve ter muita história boa Para contar para a gente Sobre esse dia Porra O Japão foi muito louco Teve em Maracanã Depois que a gente pode falar Lá na frente 2000 também Foi inesquecível Foi porra A gente reviveu um pouco De 2000 agora Lá no Rio de Janeiro Porque eu vi a torcida Cantando Que a gente merecia muito Ainda não consigo dormir Com esse título Que a gente perdeu lá Porque em 2000 Teve o nascimento Surgiu o Todo Poderoso Timão Lá com a gente E 2012 Foi uma coisa muito louca Porque Cara A gente chegar no primeiro jogo Da semifinal No Japão Foi uma coisa assim Absurda E poder estar lá Eu fui com meus amigos Fui com a minha família E até um pouco antes Eu lembro que Ele não podia sair de casa Ele não podia sair de casa Para ir na padaria Ele não podia sair de casa Para fazer uma viagem De carro Aí o Corinthians me ganha A Libertadores No dia 4 de julho de 2012 No que a gente ganhou A Libertadores No dia 4 de julho de 2012 Eu lembro que eu falei Para o meu chefe Que eu não iria trabalhar Se o Corinthians ganhasse Porque eu não sabia O que ia acontecer comigo No dia seguinte Era o título mais esperado Pela gente E aí bom Enfim Depois eu posso contar Essa história Mas eu não fui para o trabalho Foi a única vez Que eu faltei no trabalho Que eu tinha na época Acho que já 4 anos De empresa E a gente pegou E falou assim A gente precisa ir para o Japão De qualquer jeito Não tem o que fazer A gente vai para o Japão Aí eu cheguei em casa No outro dia 7 horas da manhã Meu pai estava tomando café Junto com o meu irmão E aí ele pegou E falou assim A gente vai para o Japão A gente tem agora Numa agência A gente tem uma agência Que a gente vai sempre A gente vai comprar As passagens E está indo para o Japão E na época A gente chegou até A comentar Pô tem que ver com o médico Como é que vai ser Com meu pai Que não sei o que Eu lembro A gente chegou até A fazer uma consulta Mas nem ferrando E até o Japão Está com restrição alimentar Não pode fazer nada Não pode Mel Está maluco E a gente pegou Saiu de casa No dia 4 de julho Às 8 da manhã Foi até a agência E foi os primeiros brasileiros Nessa agência A fechar o pacote Da Copa A fechar o pacote Da Copa do Mundo De clubes No Japão E aí Cara Porra Eu estar lá Com ele Todo o perrengue Que a gente passou Todo esforço A gente não conseguia Por exemplo A gente estava do outro lado Do mundo A gente não conseguiu Passear lá Fazer passeio Viagem Porque ele não conseguia Nem para andar direito A gente ficava ajudando A gente evitava Essas locomoções Muito grandes E ele falou assim Vamos focar nos dois jogos E vamos estar lá Nos dois jogos Aí você imagina A gente ver Tudo aquilo que a gente viu O primeiro jogo Tinha uns 30 mil Corintianos fácil No segundo jogo O estádio estava com 70 mil Mais de 50 mil Eu digo Não dá para a gente cravar Mas assim O estádio completamente lotado A gente me ganha do Chelsea Com meu pai Com meu irmão Com meus amigos lá Aquilo lá foi surreal Acho que A gente postou um vídeo aqui Do Benja O Benja estava no meu hotel Lá no Japão Era de arrepiar aquilo lá Do outro lado do mundo Com a família Parecia que era o Paquimbu Lá Está maluco Foi um negócio de louco E eu está lá E eu lembro que eu voltei A gente voltou do Japão Depois Meu pai foi internado Logo em seguida Foi chegar e ir para o hospital E eu lembro que no hospital Ele pegou e falou Para o médico Foda-se Eu estava no Japão Com meus filhos Então assim Eu não tenho o que falar Foi um negócio De outro mundo Por tudo isso que aconteceu Todo o perrengue Que a gente passou Ele não poder sair E a gente está Os três juntos lá Mais os meus amigos Que estão sempre comigo Aqui em São Paulo Todo jogo Todo jogo junto A gente está do outro lado Do mundo Aquilo lá foi incrível Foi um negócio surreal E acho que vou levar Para a vida inteira Eu até brinco Que depois daquilo Eu vivo todo dia Só para lembrar Aquele dia Porque foi uma coisa Que ainda bem Que a gente conseguiu E muito Infelizmente Nem todos conseguiram Porque Cara Não era fácil Eu lembro que eu paguei A viagem 12 vezes E Tinha a questão financeira Que não é fácil Para todo mundo Tinha a questão Que nem do meu pai Saúde Que não dava A gente via A gente lá Com a perna quebrada De cadeira de roda Cara Que se viraram Para ir lá também Então foi um negócio Assim As coisas que a gente Viu lá De gente que não tinha Condições nenhuma Então isso daí Pegou muito Foi uma coisa Que o que a torcida Do Corinthians fez Acho que nenhuma Torcida Acho que nem Não vou falar isso Porque da gente Não dá para duvidar Mas nem a gente Faz de novo Caramba Putz que massa Que história Olha É emocionante Essa história É emocionante E vem tudo aquilo Que a gente começou A live Falando do seu primeiro jogo E de todo o legado Que seu pai Passou sempre Para você Para o seu irmão De Corinthians E o esforço Todo Para estar Nesses dois jogos Emocionante Muito emocionante Eu tive um amigo Ele estava aqui Na live O Sinho Deixa eu te interromper Aqui O Sinho Estava aqui Na live Deve ter saído Esse dia da mãe Estava E eu Porra O meu pai Contava essa história Para todo mundo A gente estava lá Ele foi viajar Para o Japão E ele Ele não tinha Eu acho Se eu não me engano Ele não tinha férias O chefe dele Não ia deixar ele ir Ele pegou Uma mochilinha Colocou a roupa Ele só foi Para a final Ele foi Para o embarque A mulher Falou assim Para ele O senhor Está indo para onde? Estou indo para o Japão Estou atrasado Acabei de sair do trabalho Eu preciso ir para o Japão Que tem final O senhor vai despachar a mala? Não, não Eu só quero ir para o Japão Mas o que o senhor vai fazer? Eu vou assistir um jogo de futebol Ele foi com uma mala Para o Japão Uma malinha E foi Caramba Que loucura Você vê as loucuras Que a gente faz Não é o cara Que a gente conheceu No Maracanã? Acho que você apresentou Esse cara para mim Foi, eu lembro dele Você contou essa história Ele estava lá com a gente Sofreu com a gente Lá no Maracanã Na final Manda um abraço Para ele Se ele estiver assistindo também Que massa Que história Vamos marcar um dia Para entrevistar ele aqui também Deve ter um monte De história boa Tá maluco Que legal Que massa O Dani está cortando um pouquinho Sua internet Vamos ver se vai voltar Está um pouquinho ruim a internet do Dani Alô? Oi? Está voltando O Dani está em Curitiba Ele foi assistir o jogo ontem Por isso está dando uma picotadinha No vídeo dele Mas que massa, Dani Bom, cara Vamos continuar Eu tenho umas perguntas aqui Ainda para você Ouvir agora um pouquinho Essa história emocionante De 2012 Lá que você estava com seu pai Com seu irmão E para quem não sabe O Daniel também Estava em 2000 No Maracanã Então assim Tem time aí Que não tem nenhum mundial Os caras inventam Um aí de 51 O Daniel viu dois aqui Dois mundiais do Corinthians E a minha dúvida é Cara Eu acho que depois Que você contou a história De 2012 Eu acho que 2000 Provavelmente vai ser difícil De bater 2000 Por todo Quesito emocional Mas a pergunta é essa Qual que foi mais emocionante Para você, Dani? O primeiro Primeiro campeonato mundial Em 2000 Ou o bi-mundial Depois da Libertadores Conta um pouquinho Para a gente As histórias de 2000 O segundo O segundo Do Japão Teve toda essa história Que eu passei Que foi punk Foi foda Mas Cara O primeiro mundial A gente pegou o carro Pegou a estrada A estrada inteira Só o ônibus do Corinthians O ônibus do Corinthians Lógico Acho que Não tinha como a gente fazer Igual a invasão de 76 Eu me arrependo muito De não ter nascido antes Para ter ido na invasão de 76 Mas assim A estrada inteira De corintiano 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 Eu lembro que a gente chegou Na praia No Rio de Janeiro A gente pegou Um hotelzinho lá Inclusive Estava até o Péricles Estava exalta a samba No hotel Os caras se preparando Para ir para o jogo A gente falando Com o Périclão Corintiano Corintiano doente Ele também A praia Era um mar De corintiano Isso daí Foi surreal Falar que O primeiro mundial Eu assisti Todo o mundial No Morumbi A primeira fase Um jogo com o Real Madrid Com aquele puta time Foram jogos Incríveis E aí Chega numa final Contra o Vasco Que tinha um puta De um time O time do Vasco Era pau a pau Com o nosso Se não Melhor que o nosso E a gente teve Um problema Que a gente vinha De três anos Muito punks Em 98 A gente tinha campeão Brasileiro Terminando o campeonato No final de dezembro Em 99 A gente foi campeão Paulista E a gente termina O campeonato brasileiro Lá podia Vinte e poucos De dezembro E o mundial Começava em janeiro Já O Corinthians Foi campeão em 99 O time estava acabado E o Ricardinho Até fala isso O Ricardinho Comenta sobre isso O Vampeta Falou O Luizão Fala isso O Luizão Falou muito mesmo A gente estava podre Se a gente não tivesse acabado Do jeito que a gente estava A gente nem ia para os penas Contra o Vasco A gente tivesse inteiro Mas o que foi foda Do Rio de Janeiro É que a gente Quase dividiu o estádio Com eles Eu lembro que a Gaviões Ficou na parte No anel superior Atrás Eu fiquei na central Na central Era um espacinho pequenininho Para a torcedora do Corinthians Só que não sei como Começou a chegar A torcedora do Corinthians Chega a torcedora do Corinthians A torcedora do Corinthians Cara, aí a polícia Fez uma barreira De policiais Humana E foi abrindo O nosso espaço No Maracanã Aí você imagina A torcida do Corinthians Tomando o anel central A torcida do Corinthians Crescendo Cara, aquilo lá Era de arrepiar também Foi um negócio Absurdo E aí Sabe o que é ficar? 90 minutos Oh Todo poderoso Todo poderoso Puta que pai Aquilo lá Arrepia até hoje Então assim 2000 Foi também Incrível Acho que não Acho que são amores diferentes Eu não escolheria Entre um e outro Foi o primeiro mundial De clubes da FIFA Querendo ou não O Vasco chegou na final Com méritos Porque pegou O Manchester Que era muito bom E venceu o Manchester Também na parte anterior Na primeira fase Então foi bem louco também Aqui O Japão ganhou Pela questão da distância Sabe? Atravessar o mundo Também E aí é difícil É difícil Mas se fosse pra escolher Assim Se fosse pra Não tem como Tem que escolher Eu falaria Japão Mas pra mim Os dois Os dois Pergunta é difícil Eu também Olha Cada perguntinha Que eu faço aqui Que eu vou te falar Mas cara Que história fantástica E foi até uma das coisas Que a gente comentou Na última live Que é assim O privilégio da galera Que viu Tanto em 76 Como até em 2000 Você viveu um pouquinho Disso Da divisão A gente dividindo Maracanã Com um bando de vascaíno Os caras na casa deles Na cidade deles E um monte de corintianos Chegando Imagina a Dutra Como devia estar A Dutra lotada De corintiana Copacabana lotada Deve ter sido Uma experiência Fantástica Sensacional E uma coisa interessante Que você falou Para o corintiano Falar de jogo marcante Pode ser qualquer jogo Aquele do Ricardinho No Paulista No último segundo Marcelinho da Adesha Valia o que Aquilo lá Os antes Ficam falando O Paulistinha Puta jogo animal Aquele lá Ficou marcado Pois é Eu estava até ouvindo Uma live Do Marcel Da galera Do escanteio Ali O escanteio Que eu até estou Com o bonezinho Deles aqui Os caras são Muito top E ele falou Ele foi Na live Do casal Coringão Que é Um casal massa Também Indico aí O Instagram deles Eles fazem podcast Com uma galera E são irmãos De arquibancada E a gente sempre Encontra eles E o Marcel Ele falou Cara O jogo mais emocionante Para mim Da minha vida Foi esse gol Do Ricardinho Na semifinal Contra o Santos Ele falou que Foi uma das maiores Emoções Da vida dele Então aí você falou Cada um tem Um jogo especial Mas se for ver Tantos jogos Emocionantes Que a gente tem Que a gente já viveu Com o Corinthians É muito louco E cara Já emendar Aí para a próxima Pergunta Já que a gente Falou de De Maracanã Falamos disso De De visão De estádio A gente passou Agora Um mesinho Aí atrás Mais ou menos Eu e o Dani A gente foi lá Para Para o Maracanã Sofremos Naquele Naquele Pênalti lá Que a gente Quase conseguiu Ganhar E Cara Uma das cenas Eu até já falei Isso para o Dani Mas uma das cenas Mais emocionantes Assim Cara Todo mundo A torcida Cantando Inflamando O estádio Maracanã Quieto Só dava para ouvir A torcida do Corinthians E Do nada Eu olho E Quem está sentado Na cadeira Assim Meio que chorando Passando mal O Daniel Eu falei Cara Esse cara vai infartar Aqui Eu fui Abracei ele Falei Calma A gente vai ganhar Vai dar certo E eu queria A minha próxima Pergunta É justamente Sobre isso Por esse momento Que vai ficar Marcado para mim Que eu vi A sua emoção Cara O que estava Passando Na sua cabeça O que você estava Sentindo Conta um pouquinho Para a gente O jogo foi Marcante Para todo mundo Mesmo a gente Perdendo É um jogo Um dos melhores Jogos que eu já fui Corinthians Foi o Corinthians Que a gente quer ver O Corinthians na garra A gente colocou o Flamengo Que hoje é o melhor elenco Do Brasil Da América Latina Colocamos ele Nas cordas E conseguimos achar Um pênalti Quase fomos campeões Do Maraca O que você estava Sentindo ali Naquela hora A gente tinha que Se enfartar Pelo amor de Deus Sacanagem Essa pergunta Deixa eu me defender Porque eu olhei Para o lado Estava todo mundo Morrendo Estava todo mundo Mal Estava todo mundo Mal Mas é que Porra Foi um negócio Assim A gente teve Aquela experiência Também No jogo Da Libertadores Agora Recentemente Também A gente me vai Para o Maracanã Com o time do Flamengo Que era O melhor time Da América Latina Recentemente Um time difícil De jogar Primeiro jogo Lá Na Libertadores Nas quartas de final Lá Cara O que a gente fez Lá Foi surreal Tem gente Que fala Às vezes mal Das organizadas Das confusões Às vezes Algumas brigas Que acontecem Os caras São brabos demais Os caras São bons demais Pelo amor de Deus Sabe o que é 4 mil corinthianos Cantando mais alto Que 60 mil O jogo inteiro A torcida Não para Não para Não para Um segundo É uma coisa De outro mundo É uma coisa surreal Então aquele jogo Já das quartas De final Da Libertadores Já foi uma coisa Que trouxe Para a gente O que é O Corinthians A gente perdeu O jogo A gente estava lá Cantando Gritando Pulando Foi uma coisa Assim De outro mundo Aí me vai Para a final Da Copa do Brasil E todo mundo Falando que a gente Ia tomar De 3 a 0 2 a 0 Flamenguistas Falando que iam Ser campeões Aí primeiro jogo Empata em São Paulo Agora estamos no jogo Deixaram a gente chegar Deixaram a gente chegar Aí vai para o Rio Puta perrengue Para ir para o Rio De Janeiro A gente não conseguia Ingresso A gente foi conseguir Ingresso Eu sei que você Pegou um ônibus Às 11 horas da noite 10 e meia Estava indo na PQP Buscando seu ingresso Foi cara Nossa foi loucura E aí assim Todo perrengue de novo Para conseguir ingresso Aí chega lá Torcida me faz Aquela festa De novo A gente toma tudo lá E aí toma o gol No começo do jogo Falei Puta vida cara E tudo de novo E aí o sofrimento Sabe O que a gente estava Acreditando A gente sempre acredita Mas daí toma o gol Mas daí toma o gol E a torcida inflama A torcida começa A puxar E trazer força E todo mundo lá E eu falei Cara Aquilo lá começou a trazer Um pouco De dois mil Na minha cabeça E aí eu me via Lá do outro lado No anel central Eu me via Com meu pai Com meu irmão De novo Com meus amigos E a torcida Eu falei Cara Aí o Corinthians Me empata o jogo Era um roteiro perfeito Eu lembro que até O Vessone Falou isso também Do canal do meu timão Ele falou Meu Tava um roteiro perfeito Corinthians na raça Com o time pior Com meu A torcida Inflamando E empata o jogo E aí me veio Cara O todo poderoso timão Quando a torcida Começou A cantar Todo poderoso timão Todo poderoso timão Todo poderoso timão Todo poderoso timão Corinthians empata Me vai pros pênaltis Os pênaltis Foi no mesmo lado De dois mil Aí eu falei É nosso É nosso Tem que ser nosso E cara Acho que é o sentimento Que ainda todo mundo tem Acho que A gente não engoliu ainda Essa derrota Era pra ser nosso A gente merecia Era dia 19 do 10 1910 O ano que a gente foi fundado Era o cenário perfeito Eu já tava até falando Cara A gente vai ganhar Eu já vou fazer Uma tatuagem Eu já tava Putz cara Era pra ser nosso Mas Cara Que massa Pode falar E quando fez aquele gol Foi uma coisa que tipo Eu tava acreditando Tanto A gente sempre acredita Mas na hora que aconteceu aquilo Eu falei Agora é nosso Agora ninguém vai tirar Cara O que a torcida fez Na hora do gol Eu falei Não Eu tenho que perder Nunca isso daqui Era de ter virado o jogo Logo em seguida Aí Algumas coisas aí Que eu também sou contra Mas acabou atrasando um pouco O recomeço do jogo Depois que a gente fez o gol Mas acontece E a gente poderia ter virado o jogo ali Mas aí Cara Foi um teste do coração Aquilo lá Assim Eu não senti aquilo Desde De derrotas Marcantes Do Corinthians E vitórias lá no Japão E em outros títulos Então Foi uma coisa que Assim Eu baixei a cabeça Eu sentei Eu vi que estava todo mundo mal Mas assim Eu não conseguia me controlar Assim Foi um negócio muito louco E Cara Foi loucura Foi loucura E Cara Puxando um pouquinho Do que você falou As organizadas Foi o que a gente fez Nas quartas e final Da Libertadores A gente estava lá A gente foi também E Cara Tem que ser muito louco Pelo Corinthians Você sair aqui de São Paulo A gente tinha perdido O primeiro jogo De 2 a 0 A gente vai para o Rio de Janeiro Para ver Um jogo do Corinthians Contra o Flamengo Melhor elenco da América Latina Aí hoje E cara E foi Quase 5 mil corintianos E cara A gente cantou o jogo inteiro lá Então assim Eu também sou contra Algumas coisas De torcida organizada Por isso que hoje Eu não me envolvo mais tanto Mas assim A gente tem que tirar O chapéu também Para os caras Os caras vivem O Corinthians Você vê ali Tem cara Que às vezes Deixa de pagar Uma conta De água De luz Para pagar a caravana Para ir para o jogo Do Corinthians Então Cara A gente tirar o chapéu Para a galera Só vai louco Um jogo assim mesmo E a gente estava lá Vai os loucos Para cantar Os 90 minutos mesmo Não tem jeito E tem que ser isso mesmo E tem que tirar o chapéu Para todos lá Esses caras são brabos demais São incríveis E a gente Acho que é a única torcida O Corinthians Toma 2x0 E começam a ligar Para o outro Agora vamos Bora lá Agora que precisa da gente Se tivesse que ganhar De 3x0 Não precisava É muito fácil Torcer quando está ganhando É muito fácil Quero ver Torcer nas fases ruins É o que a gente Está passando Ultimamente Se bem que a gente Viveu anos Que a gente está cansado Também de comemorar título Mas é muito fácil Torcer quando está ganhando Quero ver Apoiar Quando está perdendo Eu tenho muito amigo meu Os caras Vai dar um ingresso Para mim Não sei o que Até mandei no grupo Lá Tipo Num jogo aqui Corinthians-Ceará Ninguém queria ir Falei E aí agora Cadê Ninguém quer ingresso Para esse jogo A galera só quer Ingrresso para a final Para a semifinal Tem que ir Em todos os momentos Tem que ir Em todos os momentos Deus está olhando Quem só quer ir na final Pois é Entraram uns aqui Me pedindo ingresso Também Pois é Não Daí chove Chove Tem uns amigos De 20 anos atrás Que eu não falo Os caras Arruma ingresso Para mim aí Caramba Os caras lembram de mim Só nessas horas Só para pedir ingresso Ver quem está lá sempre Os caras Sacanagem Eu Dani Já emendando aí Na próxima pergunta O que você espera aí Para o ano que vem A gente está Tem alguns nomes aí Estamos com a renovação Do Do Iroberto Falando que o Romero Vai Vai ficar Estamos nessa aí também De vai não vai Do Vitor Pereira Como que você está Está confiante aí Para o ano que vem Como Não Confiante Eu acho que O Vitor Pereira Deveria ficar também Estou meio puto Para falar a verdade Com esse Lenga Lenga Assim Entendo Tem algumas questões Familiares bravas dele Que não é uma decisão fácil Mas assim A gente fica ansioso E o planejamento Para o ano que vem Já era para ter começado ontem Eu sei que eles já devem Estar mexendo os pauzinhos Conversando Para planejamento Mas assim Eu acho que ele deveria ficar Espero que ele fique Para dar continuidade No trabalho também Aqui no Brasil A gente tem esse negócio De três, quatro, cinco meses Um técnico ficar aqui E eu gostaria de vê-lo Mais um ano Para ver como é que ele vai ser E Pô Com o time que ele Que ele teve esse ano Ele já fez muita coisa Então se tiver mais uns Dois, três, quatro reforços Pô Eu acho que ele pode fazer Grandes coisas aí No próximo ano Então Eu estou Esperançoso Para o próximo ano Vou chegar até Com o Acho que o Romero É um cara que A cara do Corinthians Ajuda muito Tem um monte de gente Já xingando Já que O cara não jogou Nenhum dos outros lugares Mas assim Então o cara está solto No mercado Não acho que Mosquito e Adson Fazem o que o Romero faz O que o Romero fazia Pelo menos naquela época Ele fazia aquele Corredor inteiro Então é um cara Que pode cair nas graças Do Vitor Pereira também Porque é um cara Que se doa em campo E ainda Se você for lembrar aí O Romero Metia gol em clássico Também Pois é Ele era um jogador Era parecido com o Romarinho O Romarinho era assim também Cara O Romarinho Entrava e metia gol No Palmeiras também Porque o Romarinho Fazia gol Em cima do Palmeiras Era absurdo Mas cara Eu acho Isso que você falou mesmo O Romero Se ele Se ele vier com aquela garra Ele é um jogador Que ele faz O que o Adson E o Mosquito Não fazem mesmo Ele faz corredor Ele marca Ele ataca Ele é o estilo de jogador Que o Vitor Pereira Gosta de ter E tomara que a gente Decida logo Estão falando que agora Depois desse jogo de domingo Vai decidir Se o Vitor Pereira Fica ou não fica Eu torço muito Para ele ficar E torço também Para não ficar Nessa indecisão Igual foi do ano passado Ano passado Eu lembro que a gente Virou o ano Naquela torcida toda Criticando o Silvinho Não Fora Silvinho Fora Silvinho Os caras foram Bater o pé Não O Silvinho Vai começar Fez a pré-temporada E deu um mês E saíram Não sei se foi um mês Mas foi pouco tempo O Silvinho já caiu Então assim Tomara que o VP Fique aí Que ele faça Uma pré-temporada boa Chegue uns jogadores bons Eu também acho que ele Queria ver ele também Mais uma temporada completa Fazendo pré-temporada Fazendo tudo certinho Eu acho que é um cara Que ele tem potencial Ele fez milagre Com esse nosso elenco A gente estava meio perdido Ele conseguiu dar um Um estilo de jogo Para o time Então acho que Tomara que ele fique aí E bem lembrado A gente se ferrou Esse ano Eu acho Uma opinião minha Que a gente perdeu Muito tempo No começo do ano Infelizmente O Silvinho não deu Não rolou A gente perdeu tempo E aí a gente se ferrou Nisso Então agora Fazer de novo A mesma besteira Espero que não E mais Assim A família dele Vir para o Brasil Para passar férias Se eu sou da Europa Eu não vou querer Passar férias no Brasil Pois é Eu amo Brincando gente Pelo amor de Deus Eu amo o Brasil Nada melhor que o nosso Brasil E a gente já morou fora Também sabe disso Que não tem nada igual aqui Mas assim Eles virem para cá Acho que nos dá Uma esperança Porque eles Assim A família está com dificuldade De saúde Está com problema Então vir até o Brasil Acho que nos dá Uma esperança Eu acredito Que ele Que ele fique aí Apesar de Alguns aí Estarem falando ao contrário Não é mais Pois é Eu também acho Cara Isso da família dele Vim para cá Ele está Por exemplo O Romero mesmo Ele já deu O sinal verde Para o Romero Então assim São algumas coisas Que você vai pegando Que você fala Pô Tem uma chance Desse cara ficar aí Tomara que fique Tomara que dê certo Mas Cara Acho que é isso aí Dani Estamos dando aí 45 minutos De live já Estamos chegando Perto aí De domingão Último jogo do ano E daí depois Vamos Vamos viver aí Um pouquinho Da seleção brasileira Desculpa aí A galera Está todo mundo Pedindo salve Não dá Uma loucura Ficar subindo Aqui a barrinha Não dá para ver O Dani passou isso Semana passada Então salve geral Para todo mundo E cara Mês que vem Eu e o Dani A gente vai Vamos pegar o avião Pegar nossas camisas Do Corinthians Do Brasil E vamos estar indo lá Para o Catar Vamos passar um pouquinho Da nossa experiência Lá para vocês Vamos estender a camisa Do Corinthians Lá A bandeira do Corinthians Aquele povo lá Saber quem é Quem é Corinthians E daí a gente vai Passar toda Tudo que a gente Está vivendo lá Jogos do Brasil Outros jogos Que a gente vai também E daí Dani Já para finalizar A última pergunta Que eu bolei Para você Questão emocional Também Eu acho que É uma pergunta difícil Eu fiz umas perguntas Bem para você Cara Hoje Você foi em várias copas Também Você foi Acho que você vai Desde a Copa da Alemanha Você foi para a Alemanha Para a África Para a Rússia A gente estava junto Lá também E cara Qual que é a diferença Para você Entre Corinthians E a seleção brasileira Como que é A emoção Para você Cara Porra Essa Assim Fui em algumas copas Mas eu não fiz O que você fez Ainda Eu gostaria muito De fazer o que você fez Que é Assistir a Copa De ponta a ponta O que vocês fizeram Na Rússia Foi animal Assistir desde o primeiro jogo Do Brasil Até a final Aquilo lá Eu gostaria muito De fazer Então infelizmente Assim Eu consegui As vezes que eu fui Ou assistir a segunda fase Ou assistir semifinal Oitavas, quartas e semi E aí o Brasil Sempre caía também No meio do caminho A gente ficava fora O Brasil O Brasil É o nosso país A gente que gosta De futebol Eu torço Para caramba Para o Brasil Eu sei que tem gente Que é meio desligado Que não gosta muito Mas assim É um sentimento Não tão Não parecido Não igual Do Corinthians O Corinthians É meio que uma Cara É uma religião Uma religião Era isso que eu ia falar Religião É diferente É isso O Corinthians É algo além É uma religião É algo que a gente vive É algo que a gente vive 24 horas por dia O ano inteiro O Brasil talvez Seja o nosso time De futebol Entendeu? Pois é É isso mesmo É isso mesmo Você resumiu bem O Corinthians É a religião Eu fiz a pergunta Já para te sacanear Porque eu sabia Que tipo Não dá para comparar O Corinthians Com o Brasil A gente torce também Torce muito Para o Brasil Mas o Corinthians É diferente E pô Desculpa te cortar Um pouquinho E alongar Eu acho que até O momento Político Que a gente passou Polarização De ambos os lados Pô Você não podia Nem usar a camisa Do Brasil Direito Que já achavam Que você era Bolsonaro Também você não podia Usar nada de vermelho Que já achavam Que você Apoiava o Lula Então nessa loucura Eu acho que agora Acabou isso Agora acabou Acho que todo mundo pode Independente aí De qual partido você é Vencer a democracia Enfim É isso que a gente apoia Isso que o Corinthians Sempre apoiou E vamos que vamos A gente sempre torce Para o melhor do país E tomara que assim seja Mas eu acho que agora A Copa aí vai ser um Momento de união De todo mundo Quanta gente aí Que perdeu amizade Por causa de política Uma loucura Uma loucura tudo isso Então a Copa Acho que vai vir Uma hora boa Para unir todo mundo E cara Se Deus quiser Que a gente esteja lá Com a bandeira do Corinthians Na final Vendo o Hexas Se Deus quiser Até era uma curiosidade minha Até para o pessoal Depois comentar Deixar para a gente No direct Eu fiquei na dúvida Será que a gente gera Algum conteúdo na Copa Será que é legal ou não O que eles gostariam De ver lá Dos corinthianos doidos Que vão de novo Lá para a Copa do Mundo Se tem alguma curiosidade Alguma ideia para a gente Então manda no direct Também Pode mandar para Que a gente vai Ter o maior prazer De fazer Pois é Vamos abrir live lá Nos jogos também Para mostrar um pouquinho Para a galera Pô, a gente é privilegiado Economizamos muita grana Para ir para lá Então a gente quer Olha Nem fala Nem fala Não posso nem pisar Fora de casa Porque eu não tenho Mais dinheiro para isso Mas A gente vai levar Um pouquinho lá Do Qatar Das experiências Para todo mundo E Tomara que o pessoal Aí goste A gente vai abrir Caixa de perguntas Também Do que o pessoal Quiser ver A gente vai tentar Mostrar lá No Tempo Livre E Vou puxar aí Já o gatilho Para o Dani Falar também De uma De uma oportunidade Boa aí na Copa Para a galera Estamos aí no finalzinho Da live Então vou Exatamente Não é Até essa Acho que foi ontem Até que a gente Anunciou Vai ter uma oportunidade Legal No dia 14 de novembro Aos que quiserem Participar de uma live 100% online 100% gratuita De uma fenômena De uma gênia Do investimento esportivo Que chama Ana Green O Instagram dela É super trader A gente deixou na bio Do nosso Instagram A bio do Instagram É aquela descrição Que fica embaixo Então você clicando Na bio do Instagram Vão ter todas as informações Sobre a Ana Green E cara Eu até estava comentando Contigo Que eu comecei No investimento esportivo Esse ano Acho que foi Eu fiz março Abril, maio Cara Eu comecei com um pouquinho Ganhei um dinheirinho legal Aí depois perdi todo o dinheiro Aí ganhei de novo E cara Depois que eu comecei A seguir a Ana Essa Ana Green Eu comecei A melhorar A pegar ideias De sacadas Para apostar em escanteio E apostar Em um gol Para partida Dois gols para partida Etc e tal Então ela vai dar uma aula 100% online Gratuita No dia 14 de novembro Então todas as informações Estão abrindo Cadastra gratuito Vai lá Assiste a aula Só para ver o que dá Para ver se você gosta E é uma oportunidade Para fazer uma graninha extra E assistir os jogos da Copa Ainda fazer um dinheirinho Eu vou fazer Eu vou participar Eu vou me cadastrar Para ver se eu consigo Recuperar um pouco da grana Que eu gastei Para o Catar E nessa aula Que ela vai dar No dia 14 de novembro Parece que vai rolar Um bolão Com prêmios Até 20 mil reais Eu não sei direito Como é que vai ser Isso daí Mas vai rolar um bolão Então quem for bom de bolão Quem gosta de bolão Quem participa de bolões De família Amigos Confere Vale a pena conferir Lá no dia 14 de novembro Ana Green Super trader Cara ela é gênia Eu até recebi Algumas mensagens aqui Ah posso clicar no link É confiável Cara entra depois Pesquisa Super trader Ana Green E eu vi aqui até Uns comentários Acho que foi do Caio Passou rápido Alguma coisa verde É É o CIE O CIE O CIE O CIE O CIE Onde é bom Onde é bom dar verde Então o único lugar Onde é bom dar verde Então corinthianada Fiquem tranquilos Porque quando você acerta Uma aposta esportiva A galera fala O Denilson fala muito isso Nas propagandas Deu green Deu green Deu green É isso aí As apostas esportivas Elas são muito estatística Então assim Cara se você vai Na estatística Você ganha uma grana Dá pra levantar Uma grana boa Com isso Então a Ana Ela é uma aposta Boa pra galera É e assim É lógico É o que você falou Por exemplo Eu tenho vários aplicativos Aqui de estatísticas Que eu fico acompanhando E claro Pode ser que no final Os 92 Aos 48 Segundo tempo O time tome um gol E ferre tua aposta Acontece Acontece Só que Se você tiver A estratégia certa Pra você Se prevenir Também Desses Desses possíveis Loucuras Que acontecem No futebol E Eu acredito Que a Ana Vai explicar isso Muito bem Nessa live Do dia 14 Se você fizer Uma boa gestão Não tem problema Você errar uma vez Errar duas Você não pode se afobar De querer Dar um passo maior Que a perna Então Se você souber As estratégias Certas Pra entrar De cabeça Na esporte esportiva Cara Pô É show pra caramba É legal pra caramba Eu sou suspeito Pra falar Porque eu gosto De ganhar um dinheirinho Extra aqui Então É bom Cara É bom E ela vai explicar Tudo A questão de banca O orçamento Que você tiver Você não vai usar Todo ele Em um jogo só Você vai ter um limite Por dia Então assim Mesmo que Você perca Uma das apostas Se você tiver Dentro do orçamento Você vai conseguir Recuperar nas outras Então assim Tem toda a estratégia Que ela vai passar Pra Cara Tenho certeza Que seguindo Tudo certinho Ela vai Vocês vão ganhar Granta Até vendo o insta Dela ontem Cara Ela acertou Todos os jogos Que ela fez Ela acertou Ontem foi assim Até ela ficou Pasma Assim Cara Geralmente Você erra Um ou outro É normal Não é Uma ciência exata Então Ela foi Acertou tudo Ontem Ela quebrou a banca Ontem Foi massa Então Pô Oportunidade boa Aí pra galera Tem um defeito Só né Ela parece muito Com a camiseta Do São Paulo Apesar dela ser De Santa Catarina Eu acho que Essa camiseta Do São Paulo Mas tudo bem Ninguém é perfeito Ninguém é perfeito Exato Mas Dani É isso Cara 56 minutos Aqui de live Já Pô Prazerzaço Estar aqui com você A gente já se falou Isso Conversamos sobre isso Na última live Mas as vezes A gente fica falando Tanto de pauta Aqui né O que a gente vai postar De vídeo O que a gente vai Posta isso Não posta Posta isso No Easter E a gente acaba Não sentando Pra conversar E falar Sobre essas histórias A gente precisa A live Tá fazendo A gente sentar E conversar Um pouquinho Pra gente conhecer Um pouco de cada um Das experiências nossas E deixar até o Desculpa Manda bala ainda Não Pode falar E deixar o canal Aqui aberto Porque assim As próximas semanas A gente quer Você aqui Conosco A gente quer Ouvir a sua história Eu sei que cada um De vocês aí Tem uma história Pessoal Uma história familiar Uma história Com um amigo Com um parente A gente quer Ouvir de você Então por favor Mande um direct Pra gente Eu quero participar A gente vai entrar Em contato com vocês E aí vocês Participam aqui Com a live Uma hora com a gente Trocando ideia E também Antes de encerrar Éder Eu queria Agradecer também A todos Porque Acho que o Instagram A gente se surpreendeu Com a repercussão Que teve O Timal Sem Palavras A gente bateu Hoje já 19.200 inscritos A gente teve Eu até deixei anotado Aqui a colinha 1.2 milhões De contas alcançadas Em 30 dias Somente em 30 dias A gente tá Acho que há dois meses Se eu não me engano Com o canal Mês passado Foi um milhão Segundo mês 1.2 milhões De alcance Cara Foi surreal O crescimento Então agradecer Os compartilhamentos Dos vídeos A cada hora Que a gente abre O celular aqui Tem 60 compartilhamentos Então por favor Compartilha A gente fica compartilhando Vocês nos stories também Então compartilhe Marca a gente Nos stories E cara Só agradecer A você Éder Que é um dos administradores E dá todo esse suporte Também Cara Obrigado de coração Pela loucura aí Que você também topou Como eu também Tomei do seu lado E muito show E antes de você finalizar Eu não sei se a galera Já passou muita gente aqui Mas galera Faz um print A gente vai fazer Uma pose bonita Eu sei que o Éder A gente não ajuda muito O Rostinho Já tá ficando velho Cabelo branco Mas ó Faz um print Da gente Marca a gente Nos stories Arroba Timão Sem palavras Que a gente vai repostar Acabando a live Vocês nos nossos stories também Então ó Éder Eu vou fazer o print Nosso aqui também Então faz Vamos tentar melhorar A nossa cara E galera Faz um print nosso aí também Então vamos lá Boa Boa Print feito Galera Faz o print aí Coloca nos stories Arroba Timão Sem palavras Que o Éder vai O Éder vai compartilhar Todo mundo hoje Hoje é comigo Tô brincando Que massa Que massa E cara É isso né É muito bom Ver esses números aí É um negócio assim Que a gente Jamais imaginaria Que a gente Ia tá batendo Esses números hoje Mas é Cara É aquilo que eu Sempre acreditei Qualquer coisa Que você vai fazer Na sua vida Desde o trabalho Academia Qualquer coisa Que você for fazer Você fizer com amor E cara Amor maior Do que a gente tem Pelo Corinthians São poucos aí né Então Cara é isso Quando a gente faz O que a gente gosta Com amor Vai dar certo E feliz aí Que a galera Tá gostando Do nosso conteúdo Que a gente tá fazendo aí É não E até quando a gente Começou isso daqui A gente falou Pô nossa A ideia é passar Que a gente Se torne uma comunidade Que a gente se entenda Porque a gente não tem palavras Às vezes Pra explicar Pra uma mulher Pra uma namorada Pra um amigo O que a gente passa Que as pessoas Realmente não entendem A gente falou Pô Eder Vamos tentar montar Um negócio Que cara A gente se comunique Que todo mundo Se entenda E que isso chegue Também Pra diretoria Pros jogadores Pro Corinthians E foi muito louco Que teve um vídeo Do Ronaldo Que viralizou Absurdo E era no jogo Nas decisões Que ele falava Pô o Corinthians Tem que ser na raça Tem que ser não sei o que lá E aí todo mundo Compartilhando o vídeo Pra chegar nos jogadores Isso daí Pro jogador ver isso daí E essa semana Um vídeo nosso Chegou no Yuri Alberto E esse era o nosso trabalho Isso que a gente queria Isso que a gente Pensava E o vídeo Chegou no Yuri Alberto Essa foi a